Eu dou a cara! Sei lá se é o chinês ou se é roubos. E não é muitos. E não são poucos. Não é? Bastantes. Bastantes. Eu acho que sim, a senhora. Ai, que gosto que chegou a horas. Ai, não mexe-se no microfone. Não é assim que se mexe no microfone. Desculpem, desculpem. Oh, Dona Virgínia. Estava a querer arrumar as coisas. Então vá. De que tema vai falar hoje Dona Virgínia? Bom dia, bom dia. Antes de mais, deixe-me só que eu mandar um grande beijinho para os meus colegas lá da loja, que eu sei que eles estão a ouvir. E recebi também muitas mensagens do meu Facebook a dizer bem que gostam muito também do vosso programa. Ah, obrigada. O que é que alguns dizem? Que falam ao mesmo tempo. Depois não se percebe, mas gostam muito. O que já fazia assim falta? Três mulheres sem papas na língua. É como eu sou. Sei por acaso, até me diziam às vezes Oh, Gito, com tantas opiniões devias ir para a política. Se eu tenho lá tempo para a política, que eu chego a casa tão cansada que não posso com uma gata para o cabo. Nem à ginástica vou às vezes. Mas tenho ido. Por acaso, tenho ido. Que aquilo agora é às segundas e quartas. Que eles, desde que começaram as obras na piscina, tiveram de mudar os horários todos. Mas estava a precisar, que aos anos que aquilo também já não era nada. Os duchos uma miséria. Uma vez uma senhora que lá anda também. Mas na hidroginástica. Eu não ando em hidroginástica. Que hidroginástica é só velhas. A senhora escorregou para lá. O sarilho que ela arranjou naquela... Ah, pois, isso é muito chato. É muito chato. Mas ainda não nos disse o que é que vem falar hoje. Então, venho falar dos maridos das outras. Ah, dos maridos das outras. É aquela canção do Miguel Araujo. Não, filha, que disparate. Faz algum sentido agora vir para aqui falar disso? Desculpe. Os maridos das outras, é lá aquela coisa das incompatibilidades. Que agora não se fala de outra coisa. Mas tem graça a Joana falar disso. Que eu durante muito tempo, sempre que eu ligava à minha nora, ela tinha essa música a tocar no telemóvel. Que depois até lhe dei ao Filipe. Tu has de me ensinar a pôr isso no meu telemóvel. Até que eu também quero pôr assim uma música. Que é que ela cantava. Abaixo de bicho. Abaixo de bicho. Toda a gente sabe que os homens são... E só ria. Eu gosto muito desse verso também. Hávamos sempre a vontade de rir. Mas é assim. Eu digo nora que é para facilitar que eles não casaram. Isso que é saber. É assim. Eles é que sabem. Que eu também não tenho nada a ver com isso. Que é assim. Eu vejo para aí tanto casamento. Tanto casamento. Que eles gastam um dinheirão. Passado um ano. Tudo desfeito. Que não se podem nem ver. Portanto eu pergunto. Para quê? Para quê? Para que serve isso? Para que serve para lá? Só um segundo. E então sobre as leis das incompatibilidades. É que é cada dia um. É cada dia um. Não é? Eu já lhes perdi a conta. Parece que agora não fazem outra coisa. É que no outro dia chega a casa. Liga a televisão. Que eu nem costumo ligar a televisão assim que eu chego a casa. Mas é assim. Naquele dia já não sei porquê. Porque eu lembro-me que até traziam uns sacos da mercearia. Que eu precisava de fazer uma sopa. E passei lá. Que eu não gosto de ir lá. Porque fica-me sempre mais caro que ir ao supermercado. Mas era só meia dúzia de coisas. Porque é que a gente já sabe como é que é. Vai para comprar umas hortaliças para a sopa. Acaba sempre a trazer mais qualquer coisinha do que é preciso. Mas está tudo tão caro. Tão caro. Tão caro. Então eu nesse dia trouxe. Um bocadinho assim de abóbora. Um molho de agrião. Umas poucas de cebolas. Um pacote de manteiga. Está bem que é daquela BSL que o Vítor Anacucol será altíssimo. Mas o que é que era mais? Eu já não sei. Eu já não sei. Mas eu paguei para perto de 10 euros. Isto é fartar a vilanagem. É fartar a vilanagem. E dá-nos o governo de 125 euros. Sabe para o que é que isto dá? Dá para nada. Para nada. Sabe para o que é que... Olha, dá para rir. Só se for. Dá para rir. Olha, também já não dá para ouvir a sua opinião. Se não se importa. Infelizmente, porque já não temos tempo. Então, mas... Desincompatibilidade de nada. Nada. Não disse nada. A senhora não acha que a gente tem direito? A senhora não acha? Eu dou a cara! Eu sei lá se é o chinês, se é roubos. E não é muitos. E não são poucos. Não é? Bastantes. Eu acho que sim, a senhora.